Deus sempre abre uma porta pra livrar E preserva o mundo inteiro Se um escolhido nele está Deus não lhe deixa nem Por um minuto fracassar E lhe dá o livramento No momento certo que precisar Destrói seus inimigos e põe a ajustar Mostra a saída Dando escape com sua forte mão Reservando sempre a sua vida Porque é pra livrar o justo Deus destrói uma cidade e faz cair no chão Deus é sempre fiel Pra livrar o céu do céu Sempre fiel Jamais deixa você fracassar Sempre fiel Não te deixa para trás olhar Sempre fiel Te dá força E na luta faz você Cantar Sempre fiel Te dá força pra vencer Te faz passar pelo fogo Ainda sobreviver E nos espinhos te levanta Não te deixa ferir Seca as águas Faz caminho Só pra você seguir Sempre fiel Jamais deixa você fracassar Sempre fiel Não te deixa para trás olhar Sempre fiel Te dá força E na luta faz você Cantar Deus é sempre fiel Te dá força Pra vencer Te faz passar pelo fogo Ainda sobreviver E nos espinhos te levanta Não te deixa ferir Seca as águas Faz caminho Só pra você seguir Destrói seus inimigos E põe anjos Pra mostrar a saída Aleluia Dando escape com sua forte mão Reservando sempre A sua vida Porque é pra livrar o justo Deus estranha Uma cidade Faz cair no chão Deus é sempre fiel Pra livrar o ser do céu Sempre fiel Jamais deixa você fracassar Sempre fiel Não te deixa para trás olhar Sempre fiel Te dá força E na luta faz você Cantar Sempre fiel Te dá força Pra vencer Te faz passar pelo fogo Ainda sobreviver E nos espinhos Te levanta Não te deixa ferir Seca as águas Faz caminho Só pra você seguir Sempre fiel Jamais deixa você fracassar Sempre fiel Não te deixa para trás olhar Sempre fiel Te dá força E na luta faz você Canta Canta Deus é sempre fiel Te dá força Pra vencer Te faz passar pelo fogo Ainda sobreviver E nos espinhos Te levanta Não te deixa ferir Seca as águas Seca as águas Só pra você seguir Só pra você seguir Tchau 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 Tchau